Bora encostar aqui nessa fera que é o perna. E aí, meu DJ. Não é o fluxo. Os meus parceiros de trabalho vão ser sempre reconhecidos. Então, aqui, ó. DJ Alemão, que é o DJ do MC João. Palmas, palmas. E o Buiú, que é o DJ do JP. Falou, Buiú. Missão. Vocês vão ter que combinar uma música e fazer um bailão pra gente arrasar nesse palco. Marcha. Então é isso. A gente combina aqui, então, no final do programa, tem baile do perna garantido pra vocês aí. Legal, fechou. Então, bora pra barbearia do Ariel, o brabo da tesoura. Aí, salve, família. Eu sou o Ariel. É o seguinte, bichão. Vou lançar o blindado clássico no C. Já é? Vai confiar? É isso mesmo? Posso lançar o puro? E aí, Fran? É o seguinte, mano. Hoje, o tema daqui da conversa vai ser cabelo, tá ligado, mano? Vamos falar sobre cabelo, mano. Já vou ouvindo o papo reto. Nas antigas, os manos nem gostavam com corte. Andava tudo largadão. Cometi o boné pra dar uma desmarçada, certo? Agora os moleques vindo como? Diferenciado, tudo mandracão. Certo, Ariel? Mano, é que é o seguinte também. Os tempos mudaram, que nem eu falei, mano. Hoje, o homem, ele tá muito mais vaidoso, tá ligado? Se preocupa mais. Antigamente, tinha muito preconceito também. Certo, família? Questão de você fazer uma sobrancelha, tá ligado, mano? É verdade que o blindado, você pode colocar qualquer coisa em cima dele que não amassa? Não amassa, irmão. Coloca um chapola. Claro, vamos colocar um chapola? Não, não exagera também. Mas assim, eu vou te falar, pai. Pintaram já? De loiro? Natalzão, gente. Nunca meteram... A maior dificuldade é você deixar branquinho. Nunca fica branquinho. Queima o couro cabeludo. Tô percebendo aqui, parça. Transfalando isso aí, de pintar o cabelo... Ih, que meu sonho era ter cabelo pra pintar. Vai, cara. Vai, cara. Já junta aqui, ó. Não, não, é verdade. Transplante. O Bernard tem uma história interessante envolvendo cabelo. Conta essa experiência. Eu fiz transplante, né? Todo mundo fala, é cabelo de boneca? É seu? Cresce? Não, é o meu mesmo. Tira daqui e coloca aqui. Era totalmente careca, né? Mano, mas o da hora é que ele não tinha cabelo, e ele colocou e ainda parece que não tem. Na verdade, parece que eu sou calvo. Mas é um sonho. É calvo? É. Porque, meu irmão, é muito de pessoa pra pessoa. O sonho do careca quer ser calvo? Mas você ficava pá quando tinha cabelo? Não, tem cara. O sonho do careca é ser calvo? É. Porque tem cara que chega assim e fala assim, meu, eu quero colocar cabelo, mas o cara tem bem mais do que eu. Ô, Pernambuco. Mas é o seguinte, mano, muda muito a autoestima da pessoa. Como que foi pra você essa experiência de ter mais um pouquinho de teia onde tava faltando? Foi mágico. Não é que é pouco cabelo, é que é muita festa. Começaram a olhar pra você diferente. Desculpa, vamos parar de... Gente, deixa eu fazer outra pergunta aqui que eu tenho curiosidade. Meus primos não gostam de cortar com outro barbeiro. Vocês tem essas brisas também? É mágico? É foda quando você tá andando assim na rua, você cortou o cabelo com outro cara e você encontra o seu barbeiro. Que cortou o cabelo. Aí você fica assim, ó. Aí você faz assim, ele faz assim, ó. Tenho certeza que um bom corte ajuda a arrumar namorado, namorada, um companheiro, chegar top no baile. Arruma um emprego bom também, o corte tem que tá na régua, né não? É verdade. Então vocês ajudam esse João chegar já com currículo 2 aqui com a gente. E quando eu corto o cabelo, olha como eu me sinto. Ai, papai! Meu pessoal, esse é o nosso Pequeno Gênio, o parça que traduz o idioma das quebradas pro português tradicional. Bora abrir mais um dicionário do Papo Reto. Uma salva de palmas aqui pro nosso Pequeno Gênio. Vai! E aí, preparado pra mais uma? Daquele jeito. Posso mandar? Manda. Tá difícil, hein? Então bora. A frase de hoje é... Não sei o que é mais pesado, um robozão ou uma navona, mas sempre com um buti-chave pra dar um giro no fluxo. Eu não entendi nada, tenho certeza que você vai esclarecer a vida de milhões de brasileiros com essa frase. Bora pra primeira? Bora! Vamos lá, me explica o que é pesado. Pesado é a mesma coisa que descolado, ou diferenciado. Tudo que é legal é pesado. Robozão. Robozão é a mesma coisa que moto. Motona, tá ligado? É, faz até sentido. A próxima é navona. Então se robozão é moto, navona seria... Carro. Buti-chave. Confesso que essa eu fiquei confusa. É uma palavra só, são duas palavras. Qual que é o conceito? Explica essa pra mim. São duas palavras diferentes. Buti é tênis. Chave é algo incrível, algo que chama atenção, algo lindo. A próxima é giro. Tá moscando. Sabe por quê? Giro é passeio. Tô moscando, meu, é que eu sou uma caseira. Se a nossa frase é, não sei o que é mais pesado, um robozão ou uma navona, mas tô com um boot-chave pra dar um giro no fluxo. Como que ficaria isso no nosso português tradicional? Não sei o que é mais descolado, uma moto ou um carrão, mas sempre com um tênis incrível pra dar um passeio no fluxo. Você é incrível, é o brabo. Vamos de novo uma salva de palmas que ele merece, né não? Aí, pega a visão. Olha como o corte tá ficando. Tá ficando top, hein? Caralho, parça. Tá ficando pique com o cabelo do Cristiano Ronaldo, o cachorro. Tá, mano. Foi inspiração. Tá, né? Aí, tá vendo essa aqui? Eu fiz pique do Neymar. Ficou igual. Ficou igual ao Neymar? Ficou igual ao demônio. Que isso, pai? Mas e vocês? Já teve algum corte que foi inspirado em alguém? Um tipo de cabelo, um penteado? Conta pra mim. Eu já fiz aquela cagada que o Ronaldo fez lá, tá ligado? Quando era o Dolvão. Sério? Mas o que que se passou na sua cabeça? Eu era o contrário. O Dolvão, eu achava que jogava bola igual a ele. Oi, falando em corte de famoso assim, com corte de cabelo eu já fui pra vários lugares. Já rodei o Brasil inteiro, já fui pra fora. Quase fui pra Tóquio nas Olimpíadas, né, filho? Sério, corte? É, papo reto. Papo reto, mano. Tipo assim, eu ia fazer um trabalho, mano, que eu criei um cabelo novo, mano. Eu ia lá pra Tóquio fazer na seleção feminina, tá ligado? Que da hora, mano. Caraca, nós vamos ver tá internacional. E não foi por quê? A questão do Covid, mano. Tipo, a questão do poder entrar no país, não poder, tá ligado? Mas bateu na trave, mano. Ô, e teve vez que você já foi testar o corte de cabelo, se tava blindado mesmo e zoou, machucou alguém? Tipo, você botar a moto, botar o cara... Alguma vez deu errado isso? Mano, machucar não, mano. Mas tipo assim, era um risco que a gente corria. Eu acho que o mais resenha que eu fiz que eu achei que ia dar merda foi quando eu passei a roda do carro no cabelo do mano, tá ligado? Ai, 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 ai. Pra amassar. A roda do carro... Ele faz o vídeo, ele faz assim... Eu faço, mano. No final do vídeo, ele faz assim... Mano, é porque é o seguinte, muita gente me criticou no meu... na minha caminhada, tá ligado? E aí eu sempre repostava, tipo, uma foto de um trampo legal, sempre com esse símbolo, tá ligado? Em vez de fazer assim, tipo... Às vezes a forma que as pessoas iam enxergar, tipo, ah, um cara amala, um cara que quer falar que o trampo é melhor que o outro, aí eu fazia assim, tipo, mano. Que eu não precisava falar muito que o meu trampo ia falar por mim, tá ligado? Essa é a parada.